Toro, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimamente bem. Vamos lá para a sua leitura. Lembrando que a gente está numa leitura intuitiva de acesso à energia coletiva. Toro, pega aquilo que faça sentido para você e o que não fizer você solta. Combinado? Vamos lá, espiritualidade maior. O que que traz aqui para a Grégora de Toro? Só um minutinho, Toro, que eu estou dando liga aqui, baralhando bem. Eu vejo que todos vocês ficam ansiosos para receber a leitura de vocês, mas vocês sabem que é pela interação, meus amores. Se vocês querem receber a leitura de vocês logo, curte, comenta, compartilha, visualiza o vídeo que aí vocês recebem a mensagem de vocês o quanto antes, tá? Vamos lá. Lua nova em Ares, é hora de agir. Impulso do eu. E Lua e cheia em câncer, um problema pessoal encontra uma resolução. Parece que você estava lidando com alguns contratempos energéticos e espirituais. Você e quem você ama estão em segurança. Muita energia de câncer aqui, né? Essa energia também aqui, Lua nova em câncer. Se aqui você estava com dúvida com relação ao seu relacionamento, se vocês estavam protegidos energeticamente e tudo mais, Mas, cara, tá tudo bem, tá? Você e seus amores aí, por mais que as energias foram um pouco caóticas nesses últimos dias, porque eu sinto que houve umas questões pessoais aqui muito intransigentes, mas assim, pelo menos uma coisa tá segura, que é o seu relacionamento ou o seu relacionamento com as pessoas que você ama. Por algum motivo, isso vem muito forte porque deve ser um fator que te preocupa. O que a espiritualidade trouxe esse arrecado pra você? É hora de agir. É hora pra você, a tumba de Lázaro, ressuscitar. O que que acontece? Um problema pessoal encontra uma resolução. Pode ser que algumas pessoas estavam passando por problemas no casamento ou no relacionamento ou tendo muito atrito com as pessoas que ama, tá? Pessoas que você ama, você tava tendo atrito. Sabe quando aqueles momentos da vida onde dá uma confusão na nossa relação, a gente não sabe por que que fica essas energias tão caóticas? E isso tava, de alguma forma, te paralisando, tava te deixando estagnado. Agora, você teve um livramento disso, a espiritualidade, ela trouxe um livramento dessa situação pra que você volte a caminhar, volte a agir. Ou seja, retoma a sua energia, não fica cabisbaixo, não fica triste, com medo, achando que as coisas vão acabar, porque elas não vão. Não é o fim, tá? Não é o fim, é o começo. O que você tá, talvez, achando que é fim, é o obsessor tentando fazer te desanimar. É o começo. É só essa frase que eu vejo pra vocês. É o começo. Você teve um livramento espiritual, vou até botar isso como título, tá? Porque senão eu vou esquecer. Você teve um livramento espiritual e agora, eu tô falando pra vocês também, tá? E agora é hora de agir. Agir. Bola pra cima. Bota pra cima. Mostra ao mundo o seu verdadeiro eu, tá? Mostra o mundo pra que você veio. Pra ontem, ok? A espiritualidade, ela cuidou de algum tipo de situação. Doutora, por que? Vem e fala. Olha, vocês vão ver. Veja a leitura dos meus outros signos. Eu não falo isso pra todo signo. Mas parece que toda leitura de touro, eu sinto energia de demanda espiritual. Por quê? Que é que vocês têm? Que borogodó é esse? Porque, assim, se fosse uma coisa minha, cartomante, que sempre vê isso. Mas outros signos, eu não falo disso. Mas toda vez escolhido pra touro, tem alguma demanda espiritual. Que motherfucker é esse? Eu, hein? Algum borogodó vocês têm aí, minha filha? Algum borogodó. Olha lá, o carro com três espadas. Parece que você foi impedido de agir. De prosseguir. Mas teve um livramento, tá? E, tipo assim, é como se você estivesse lá agindo, aí veio uma trava. Veio uma trava, viesse uma muralha. Bota essa muralha através de demanda, né? E aí você foi impedido. Pá! Aí você ficou borricidíssimo, sabe? Começou a dar tudo beyblade, tudo dando errado. Tudo caindo. As coisas poderiam estar caindo de casa, quebrando. Sabe? Começou tudo dar errado, tudo dar errado. E aí você orou, orou, orou. Aí veio um livramento. Aí veio a espiritualidade de peso te ajudar. Aí tirou a muralha. Agora falou assim, continua agindo. Que a gente tirou essa muralha, tá? Aqui teve oração em prantos. Oração, oração em prantos. Esse vai ficar bom, hein? Oração em prantos por pedido de socorro. E ele veio. Gente, vocês não dão risada de eu fazer o título aqui na hora, não? Nossa, esse título vai ficar bom, hein? Esse título vai ficar bom. Touro. Babado. Babado. Aqui, ó. Oito de paus com seis de espadas. Ah, meu amor. Você e aí essa tua parceira ou parceiro, vocês vão junto aí pra uma coisa nova. Tá? Vocês vão juntinho. E outra coisa. Adorei a simbolagem da morte aqui. O que que acontece? Já que a gente junto atrai trevas, atrai demandas. Ah, meu filho. A gente faz até amizade com a morte. A gente faz até amizade aqui, ó. O negócio é tão, tão ridículo. Tão ridículo que enviam pra vocês. Que, assim, vocês tiram o tom de letra que se vocês... Já que a gente tem que caminhar com essas trevas... Então, vem. Dirige o barco pra gente. Faz alguma coisa de útil. Gente, eu consigo ver essa cena. Vocês conseguem ver essa cena? Assim, eu consigo ver vocês falando assim... Cara, a gente não vai se separar. Não vai. Nada vai travar a gente. Você não tá sozinho nessa. Tá? Não tô sentindo gente de energia sozinho, não. Tá bom? E se você não tem ninguém, isso pode fazer sentido pra você até daqui a cinco meses. Tá? Se você não tem ninguém. E sim, tem isso de fazer sentido. Já aconteceu comigo. Inclusive, eu tenho experiência minha de ver leitura, ressoar. Tá? E só fazer sentido daqui a cinco, três meses. Veio o número cinco. Então, muito provavelmente, daqui a cinco meses pra quem tá sem ninguém. Mas pra quem tá com alguém... É tipo assim... É tão ridículo. É tão ridículo isso que manda pra gente. Fala assim... Já que você tá aqui... Morte, né? Defunto. Obsessor. Com todo respeito aos obsessores, tá bom? Vocês aí, ó. Aqui. Mas eu preciso fazer a leitura. É... Vem. Faz alguma coisa de uso. Dirige o barco. Dirige o barco. Bota o barco. Meus mentores tão pedindo pra eu parar de fazer essas brincadeiras. Mas é isso, gente. É como se você... Já que tá aqui pra perturbar... É tipo um filme de comédia. Vem. Dirige aqui. Faz alguma coisa de útil. Não fica só aí. Entende? Porque eu acho que foi tanta coisa enviada pra vocês... Tanta coisa enviada pra vocês... Que vocês simplesmente começaram a agir com comédia. Na risada. Porque assim... O que eu vou fazer? Sei lá. Eu sinto essa energia. Não sei se vocês estão sentindo essa energia aí. Aqui. Foi tanta demanda que vocês até fizeram amizade com o negócio. Posso falar? Ah, então tá bom. Já que você quer vir? Quer tanto vir pro barco? Vem. Vem, então. Vem, vem, vem. Vem fazer uma coisa de útil. Ah, para. Para, gente. Para. Ai. Pelo século XXI. As pessoas ficam em perseguição com as outras. Perseguição. Perseguição. Eu tenho dificuldade de entender isso. Os meus mentores, eles me ensinaram... Porque eu já perguntei isso pra eles. Por que eu tinha tanta dificuldade de passar essas mensagens e de entender isso? Eles me ensinaram o seguinte. E eu vou ensinar pra vocês. Eu até passei isso na minha outra rede social. Vocês estão super convidados. Eu me seguirei por lá. A descrição do vídeo tem o link de acesso. Vocês me seguem por lá que eu posto conteúdos bem legais às vezes, tá? Modéstia à parte. Eu adoro compartilhar coisa lá. Enfim. Eles falaram que a gente... Quando as pessoas têm muita dificuldade de ver essa coisa da inveja, das trevas no outro, é porque a gente enxerga muito no outro aquilo que está dentro de nós. Todos nós temos o bem e o mal. Você não está isento de ter o mauzinho dentro de você, porque ele está dentro de você. Só que a diferença é que a gente alimenta. A gente pode alimentar a dualidade do mal ou a dualidade do bem. Então, se você não vibra muito nessa dualidade do mal, se você é uma pessoa que está no autoconhecimento, uma pessoa que está tentando ser uma pessoa melhor, você já está vibrando mais na dualidade do polo do bem, né? Da luz, digamos assim. Então, você vai ter muita dificuldade de enxergar a treva no outro. Então, é sempre pessoas que falam Nossa, eu não imaginava que tal pessoa fazia isso. Eu não consigo entender porque tal pessoa tem percepção comigo. São coisas que não entram muito na mente. São coisas que não são fáceis de serem enxergadas. Por quê? Porque não é algo que você perpetua dentro de você. Você pode ver que quando a pessoa é trevosa, ela enxerga inveja, tudo em todos os lugares. Já a pessoa que não é, ela não consegue vibrar nisso. Então, ela não consegue muito entender este mundo. Só que não é porque ela não entende que não existe. E é aquela história, escuridão procura a luz. Porque o que está acontecendo? A gente está sendo inconsciente para a consciência. Então, a escuridão, normalmente, você procura o quê? Quem tem luz. Você não vê aqueles bichinhos que você faz um sopro e eles já morrem? Já viu aqueles bichinhos de luz? Irritante pra caramba. Que você vê, eles não têm nada. Eles vão em busca da luz. É irracional. Eles morrem em busca da luz. Então, vem isso pra vocês, sabe? Bebe água. Bebe água, touro. Bebe água. Eu sinto você animado, eufórico. Você vai ter um... Um... Quarto surrosa. Pra aqueles que estão em casamento, estão casados, compram um quarto surrosa e bota no meio do travesseiro. Aí dá bom, hein? Será que vocês me entendem? Taurino gosta de disparar na oia, né? Vamos lá, quem mais aqui pra touro? A carta do oito de copas, que vem invertido, junto com sete de copas. Para com essa baboseira de separação. Para com essa baboseira de que vai embora. Não vai embora de lugar nenhum. Não tem nada pra ir embora. Cara, teu lugar é aí mesmo. Teu lugar é aí mesmo. Não tem essa coisa de ir embora, não. A taça ainda tá cheia, tá? Pode ser que você tá achando que chegou o momento de ir embora. Chegou o momento de ir pra novos ares. Não, não, não. Ilusão. Ilusão da mente. A mente tá confusa. Na hora, inclusive, de você agir, nada. Não é hora de tomar decisão, porque tua mente tá um pouco confusa. Que mais aqui pra touro? O diabo. Os ataques, né? Que a gente tava conversando. Ele veio. Mas eu não tô gostando. Ah lá, cinco de pentacos. Fiquei toda arrepiada, touro. Não sei se vocês estão vendo. Dá pra ver, não dá? Essa câmera aqui é ótima. Fiquei toda arrepiada. Não gostei da cara desse diabo. Nem desses sapos. Tá tendo muito sapo em casa? Você tá parecendo sapo na tua casa? Esse diabo usa o pentáculo invertido. Deixa eu dar uma olhadinha pra ele pra ver se eu capto umas mensagens. Ele... Os ataques ainda não vão parar. Com cinco de pentacos. Você tem que arrumar um ciclo de proteção. Enquanto aqui, ó, o pentáculo tá invertido, tá torto, os daqui tão corretos, né? Tão normais. Aqui falta oração e jejum, hein, touro? Cara, tá na hora de acordar pro espiritual, meu amigo. Né, amiga? É oração, jejum. Arcanjo Miguel. Porque, assim, tem umas investidas complicadas em cima de vocês. Não vejo vocês sendo separados, mas eu não vejo que aquele tal do muro que eu falei que tava sendo imputado, que ele cessou, não. O muro vai continuar sendo posto. Teve um livramento da espiritualidade, mas eu não consigo. Essa cara desse diabo, que é o senhor oculto, ele não... Não me apeteceu. Parece a cara de quem tá preparando uma nova investida. Droga. Ah lá, rei de copas. Não gosto do rei de copas. Rei de copas, pra mim, é sempre um retardado. Com todo respeito, rei de copas. O papa. Aqui a gente tem o papa com o senhor oculto, ou seja, a autoridade espiritual... Aqui me lembra muito a energia de Sagitário, tá? Autoridade espiritual, casas espirituais, templos, igrejas... Pra você, de alguma forma, se blindar energeticamente. Veste mais branco. Opta por cores claras e cores brancas. E aciona o Espírito Santo pra te ajudar. Aqui tem uma batalha espiritual. O alquimista, que é a temperança. Ou você, touro, tá aprendendo a equilibrar essa dualidade dentro de você também. E por isso que você, uma hora, enxerga um período bom e um período ruim. Aqui nem todo mundo vai entender isso que eu tô falando, tá? É porque toda a vida externa é o reflexo do que tá acontecendo internamente conosco. O que que acontece? Você tá tendo muita ajuda angélica, tá? Os anjos, os arcanjos estão, de alguma forma, te auxiliando nessa jornada. Porque não é uma jornada fácil. Aqui a gente tem o bem e o mal dentro de nós, tá? E quanto maior a luz, maior a sombra. É como se você reconhecesse essa coisa que eu te falei. Quanto maior a luz, você pode ter uma luz incrível, pelo que eu tô vendo. Só que quanto maior a luz que você tem, maior a sombra que você carrega. Então reconhece isso dentro de você, que aí automaticamente essa situação que você tá vivendo no fora, ela para de reverberar pra sua vida. Nem todo mundo tá preparado pra essa conversa que eu tô falando. Nem todo mundo. Nós todos somos duas caras nessa vida. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Só que eu vejo que você tá lidando toda hora com muita coisa boa e coisa ruim. Muita coisa boa e coisa ruim. Muita coisa boa, como se estivesse o polo rebatendo, né? Os extremos toda hora acontecendo na sua vida. É pra que você entenda que existem esses extremos dentro de você. Quando você reconhece essa dualidade, inclusive aquele casal que eu tava falando, pode ser essa dualidade interna, você consegue fazer o verdadeiro equilíbrio, né? Da vida. E aí você passa de fase. Você para de viver isso que você tá vivendo. O bem e o mal, eles tão muito próximos de você. Porque o seu bem e o seu mal interno, eles também tão muito latentes. Medita sobre essa frase. Quanto maior a luz, maior a sombra. Sensacional. Parece que não é bacana os dois extremos. Você tem que arranjar o caminho do meio com relação a isso. Aí sim você prende o crocodilo. O crocodilo, eu não sei como é que é essa coisa no animal de poder, porque não é uma linha de estudo que eu conheço. Mas ele preso aqui me remete que é uma coisa ardilosa, uma coisa que come pelas beiradas. E que traz os raios, né? Que traz as torres pra nossa vida. Para de ter essa energia do louco que é pronta na sua vida, por você não estar reconhecendo algo dentro de você. Tanto que aqui, ó, tem o azul que representa o espiritual, e o vermelho sendo, de alguma forma, unidos. É como se você tivesse que entender que o azul, ele precisa do vermelho. E o azul, só que o azul, ele tem que estar em maior quantidade, porque é aquilo que você quer perpetuar dentro de você. Só que só através do não julgamento das energias, né? Do bem e do mal, que você consegue fazer essa união alquímica da polaridade, e aí de alguma forma alcançar algo que eu não sei o que que é. O mundo, olha lá. O mundo fala de um final de ciclo. Pra quem conhece tarô, sabe que o mundo é o Arcano 21. É a finalização de uma etapa de vida. De um aprendizado. E é espiritual, né? Porque tem um mundo aqui. E aí você muda de fase, você vira um capítulo da sua história, você vira um capítulo da sua vida. Eu falo que as minhas leituras é justamente ajudar as pessoas a mudarem de cenário de vida. O que que eu faço, gente? Eu sempre tento decifrar, tento não, decifro aquilo que a vida tá comunicando pra pessoa. Porque normalmente a pessoa me procura numa cartomancia, porque ela não tá satisfeita com o cenário de vida que ela tá aprendendo. E aí eu tento entender por que que a vida tá trazendo aquilo pra ela. Quando eu entendo isso, eu passo pra pessoa, e se ela tem um aprendizado do que a vida tá querendo dela no momento, ela consegue mudar de fase, ela transmuta. Obviamente que meu papel é ser uma canalizadora ali do que a vida quer passar pra ela. Se ela vai fazer o que a vida tá pedindo ou não, já não é do meu controle, né? Enfim, é a mesma coisa paciente. Você vai dar a cura pra ele. Eu apresento a cura. Agora, se a pessoa vai fazer o procedimento pra ter a cura, já sai da melçada. É porque eu vejo que tem muita gente que, tipo, acaba atrelando a qualidade do trabalho pelo resultado do paciente. Isso não existe. O fato de você trazer a cura pra ele e ele não aplicar, é problema dele, né? O seu ofício de trazer a cura foi ótimo, foi brilhante. Não sei por que eu tinha que falar isso pra alguém. Às vezes você carrega a culpa com relação a isso. É importante você pensar sobre isso, tá? Mas, é isso. Aqui a gente já foi pra uma parte muito profunda. Pra quem quiser, tá me vindo muito o livro que eu peguei nele hoje, a Psicologia e Alquimia. Deixa eu pegar pra vocês darem uma olhada de um, porque ele tá até aqui rapidinho. Aqui, ó. Esse aqui. Psicologia e Alquimia. Me veio esse livro pra vocês. Ele é muito bom, tá vendo? Eu não sei se pode mostrar o livro aberto aqui, então... Não. Me veio isso agora, então não sei se pode, né? Pode ferir nas coisas aqui, não sei. Não sei. Melhor não arriscar. A leitura foi muito boa pra ela, de alguma forma, cair. Tá? Tirar o conselho final pra vocês. Aqui, ó. Saturno. Tem energia de Saturno. Então, existe uma energia de aprendizado aqui a ser feito. Você tá passando por um aprendizado, tá? Lembra... Medita nessa frase. Quanto maior a luz, maior a sombra. Aí você para com esses ataques aí no externo. Porque tudo, gente, é um reflexo do interno. Tudo, tudo, tudo. Não tem jeito. O pior que seja a sua situação... É, não vou falar isso não, porque nem todo mundo tem estômago pra ouvir isso. Não vou falar. Conselho final pra touro. Três pentáculos. Três pentáculos. Mas fala que você vai ter esse aprendizado. Tem mentor te ajudando também, né? E vejo as coisas melhorando. Com oito de pentáculos, com a roda da fortuna. Roda da fortuna, oito de pentáculos. Eu vejo você fazendo um bom trabalho, tá? Também o seu ganho de trabalho melhorando. Pode ser que você tava muito no cinco de pentáculos, lascado financeiramente. As coisas vão melhorar, tendem a melhorar, tá? Tem aqui um aprendizado sendo feito. Uma elaboração de si próprio. Eu vejo que você tá se moldando, tá? É um trabalho interno dentro de você. Aquilo tudo que eu já conversei, assiste a leitura de novo, porque ela ficou muito profunda. Ok? E a roda da fortuna fala justamente isso. De um final de ciclo pra um novo. A roda girou, né? Então você tava tendo um aprendizado um pouco duro. Mas lembra disso, tá bom, touro? Quanto mais você entrar nessa coisa do autodesenvolvimento, quanto mais você tiver crescimento na vida, maiores vão ser os desafios, tá? Sete de espadas. Os desafios, eles vão ser maiores. Você tá transitando entre realidades. Você tá naquela coisa dos degraus de consciência. Então perceba, os desafios, eles vão ficar um tanto quanto maiores. Porque você tá crescendo espiritualmente e evolução de alma. Então, é isso que vai acontecer. Tá bom, taurinos meus lindos? Eu nem imaginava que isso, a leitura de touro, chegaria a esse grau de profundidade. Por isso que vocês, de alguma forma, estão tendo esses ataques. Porque isso tudo fazia de um processo interno dentro de vocês. Muito bonito, tá? Meus amores, essa foi a leitura pra vocês. Lembra da interação. Quanto mais vocês interagirem, mais rápido vocês vão receber a leitura de vocês. Porque isso também... E outra coisa, gente. Ajuda aqui o canal, né? Vamos ajudar aqui o canal a crescer. Meu sonho aqui, meu sonho de princesa. Meu coração tá pedindo muito pra chegar em 100 mil. A gente tá hoje, eu acho que é com 40 e pouco mil. E se vocês me ajudarem, compartilharem aqui as mensagens. Que eu acredito que sejam boas pra alma de vocês. A gente consegue fazer esse canal chegar a 100 mil. E vai ser muito, muito gratificante. Tanto pra vocês, é Grégora, quanto pra mim. Tá? Porque se eu cresço, vocês vêm comigo, crescendo juntos. Tá bom? Tenho meu contato aqui. O que que acontece? Deixa eu explicar pra vocês. Eu tenho um site onde ele fala todas as minhas terapias. Inclusive valores. Tá? É pra facilitar a vida de vocês. Através do meu telefone, que tem o link aqui de acesso ao aplicativo, né? De mensagem, que eu não sei se pode falar o nome. É só pra agendamento. O site costuma sanar todas as dúvidas. Caso não sane, aí pode me chamar lá. Mas esse meu contato só me chama se for pra agendar. Porque o site já tira todas as dúvidas de vocês. De valores, tempo de leitura, como são as terapias. Tá bom? Porque perceba. Eu gravo. Eu atendo. Eu agendo. Então, às vezes eu demoro a responder. Então, eu criei o site. Eu não, né? Paguei alguém pra criar o site pra mim. Pra facilitar a sua vida de vocês. Pra vocês não ficarem sem resposta. Então, lá, por favor. Só pra agendamento. Beleza? E caso tenha alguma dúvida. Tem também o link das minhas outras redes sociais. Se eu já falei no decorrer do vídeo. Me seguem por lá. E tem o nosso grupo de estudos ocultistas e espirituais. Que é aberto pra todo mundo. Eu só peço pra que vocês leiam a descrição do grupo. Antes de atuar nele. Tá bom? Beijo no coração de vocês, touro. Até a próxima.